Já pensou em ganhar mais de R$ 2.500 por mês, além de todos os benefícios para trabalhar do conforto da sua casa em home office e uma vaga que pede apenas ensino médio completo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar essa oportunidade de show de bola para você já correr e mandar o seu currículo. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Real, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui, vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando geralmente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui com tudo que você precisa para se capacitar, aprender muita coisa nova e dar uma turbinada no seu currículo sem gastar nada e sem ter que sair da sua casa. Então, meus amigos, vim trazer para vocês mais uma oportunidade de vaga home office que eu vi que bombou muito aí no último vídeo e vocês curtiram demais. Então, seguindo a nossa jornada de vídeo todo dia em dezembro, eu vou trazer mais essa e vai ter mais ainda durante a semana. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho para não perder essa oportunidade, não deixar passar a chance de você conseguir um trabalho do conforto da sua casa tendo apenas o ensino médio completo com salário aí superior a 2.500 reais todo mês. A vaga que eu vou falar no dia de hoje é a vaga de assistente de gestão e relacionamento ofertada pela Unimed Florianópolis, tá, galera? Essa vaga é bem interessante, foi publicada bem recentemente, então tá super fresquinha, pode ser uma boa para você já enviar o currículo e sair na frente dos outros candidatos. Ela é totalmente remota, tá, em modelo aí de teletrabalho e o que se destaca nessa vaga é o fato deles pedirem como requisito somente ensino médio completo. O restante é diferencial que não necessariamente você precisa ter para ser contratado. A remuneração dessa vaga já é informada no próprio site da inscrição e é um total de 2.503 reais por mês para trabalho remoto e, além disso, você ganha benefícios aí de 800 reais de vale alimentação, tem auxílio creche, vale transporte, plataformas de academia, de psicólogos, plano de saúde, plano odontológico e também um plano de carreira dentro da empresa para você crescer aí, ser promovido. E uma coisa muito legal é que essa vaga é de trabalho segunda a sexta, de 8 às 18. Então, não precisa se preocupar de trabalhar no final de semana, em escalas mais complicadas, é horário realmente aí comercial. Bora lá então dar uma olhadinha já nessa vaga. Já adianto para vocês que o link para acessar vai estar aqui na descrição do vídeo, em link de acesso. E na descrição você também consegue encontrar indicações de cursos show de bola, que podem ser uma boa, para você dar uma turbinada no seu currículo e já mandar ele tinindo para chamar super atenção dos recrutadores para essa vaga, inclusive, tá? Então, são cursos indicados pelo canal, que eu super recomendo. Bora lá então dar uma olhada na vaga para você já mandar seu currículo. Galerinha, direto aqui da página da Unimed Grande Florianópolis, essa é a página oficial, tá, da empresa, voltando aqui só para vocês conferirem, ó, da Unimed Grande Florianópolis. Vou mostrar para vocês essa vaga show de bola de assistentes de gestão e relacionamento. É uma vaga super recente, tá, publicada dia 15 de dezembro, efetiva, remota e também para PCD. Pode se inscrever sem problema nenhum. Muito interessante, gente. A Unimed Grande Florianópolis é a maior cooperativa de saúde de Santa Catarina. Está buscando alguém justamente para ele realizar aí atendimento e acompanhamento dos médicos e cooperados, responder manifestações de clientes, coisas aí administrativas e operacionais que envolvam organização, apoio à equipe e tudo mais, tá? Requisitos e qualificações para essa vaga são ensino médio completo, isso aqui é o obrigatório, mas você vai se destacar se você tiver informática, então aqui editor de texto é Word, planilha eletrônica Excel, PowerPoint também, internet e e-mail, basicamente aqui pacote office, tá? Se você souber mexer, isso você consegue fazer super tranquilo pela internet mesmo, aprender de forma super rápida. Atendimento ao cliente, você também consegue aprender pela internet, tem vários cursos já disponíveis na internet para isso, redação, e se você tiver uma pós-graduação, no caso for formada e tiver pós-graduação, em gestão de pessoas preferencialmente, vai ser um diferencial também. Precisa disso aqui para se candidatar? Não, o requisito mínimo é ensino médio completo. Isso aqui é só para dar aí um charme no seu currículo para chamar mais atenção ainda de quem for verificar aí se você faz o perfil da vaga, tá? Então, o modelo de trabalho é remoto, tá? Teletrabalho, remuneração já está aqui, R$2.503,16. E aqui tem todos os benefícios, gente. Vale refeição, alimentação, auxílio creche, vale transporte, muita coisa bacana, tá? Para colaboradores em home office, eles oferecem auxílio saúde, então muito legal. Se você residir em Florianópolis, tem um plano de saúde também. Horário de trabalho de segunda a sexta, de 8 às 18, então também muito interessante, por ser um horário bem flexível aí, né? Para você ter o seu final de semana ainda livre, ter aí o finalzinho da noite também livre, isso aí trabalhando de casa, então você pode fazer coisas aí antes de trabalhar, pode cuidar da família, dos filhos, pode estudar. Tem muitas possibilidades que o trabalho remoto te proficia, pelo fato de você não ter que gastar tempo em transporte, não ter que se preocupar com o deslocamento da sua casa até o trabalho, tá bom? Então, se você se interessou por essa vaga, quer fazer parte do time da Unirmed Grande Flanópolis, basta clicar aqui embaixo, ó, em Candidatar-se, tá? Nesse botão azul, ou aqui em cima também, Candidatar-se, e aí você vai preencher o seu perfil lá na GUP para poder mandar o seu currículo para ele. Gente, como sempre, para você se destacar na GUP, ter maiores chances de conseguir aí vencer o algoritmo deles e reconhecerem que o seu perfil é interessante para essa vaga aqui em específico, pega palavras que estão aqui, tá? nas responsabilidades e atribuições, nos requisitos, inclui essas palavras-chave para atendimento ao cliente, informática, atividades administrativas, organização e tudo mais, no seu currículo. Inclui aí, de acordo com o que você tiver de experiência, o que você tiver de qualificação, mas busca sempre formar frases que tenham essas palavras específicas, porque isso vai te ajudar aí a se destacar, a chamar a atenção do algoritmo, que vai indicar a sua vaga para você ir passando de fase no processo seletivo da Unimed, tá bom? Então, já corre para mandar o currículo. Então, se você tem o ensino médio completo, se você está interessado em trabalhar no modelo do home office, no conforto da sua casa, com todos os benefícios que a vaga proporciona, e indo em uma empresa enorme como essa, com muita qualidade, uma oportunidade realmente super interessante, que não requer experiência, que pode ser uma boa para o seu primeiro emprego, para o seu ingresso no mercado de trabalho, ou mesmo reingresso depois de um bom tempo, tá? Já desceu o joinha no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e se você conhece alguém que também vai se interessar em oportunidades assim como essa, manda esse vídeo para a pessoa, que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. Imagina só, a pessoa viu a vaga pela sua indicação, foi lá, mandou o currículo e conseguiu emprego. Olha só você aí como agente de transformação na vida dessa pessoa, cumpra aí o seu papel, manda esse vídeo, vamos fazer essa informação chegar cada vez um número maior de pessoas, porque, gente, tem muita coisa disponível aí na internet, para quem está querendo trabalhar de maneira honesta, do conforto de casa, com flexibilidade, uma empresa grande, renomada, tá? Tem muita coisa, eu vou fazer aqui a minha parte para compartilhar o máximo de oportunidades que eu conseguir ainda por aqui. Então, se vocês puderem comentar aqui que tipo de vaga que vocês estão buscando, me conta aqui, que eu vou amar saber e estou torcendo muito para quem mandar o currículo. Até mais, amigas! E aí Obrigado.